Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos trazer esse novo Kicks aqui para vocês, 2021 da Nissan, que se apronta para estreia aqui na América, não América do Sul, mas América do Norte e o Brasil aguarda e a gente vai falar também de quando provavelmente ele será lançado aqui, beleza? Mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal, é muito importante aqui para a gente, estamos com a meta de 10 mil inscritos, até o final deste ano vai ser quase impossível, mas quero muito sua ajuda para chegar o mais próximo possível, tá? Lembrando que nós trazemos vídeo todos os dias em relação a carro e moto aqui para vocês, enfim, vamos falar um pouquinho deste carro aqui agora. Por aqui, no Brasil, o lançamento deve acontecer em meados de fevereiro, apresentado primeiramente em países da Ásia, como Tailândia e Japão, o esterilizado Nissan Kicks se apresenta para estrear agora em mercados da América do Norte. Nos Estados Unidos, a apresentação acontecerá no dia 8, e desde já a marca começa a criar expectativas em torno da novidade, mostrando teasers e tudo mais, só porque basicamente a gente já sabe como vai ser o design do carro, porque ele já foi lançado em outros mercados. A imagem mostra pouco, mas tudo indica que as mudanças visuais serão extremamente, exatamente as mesmas do modelo asiático, nesse sentido, a grade frontal ficará consideravelmente maior e projetada dentro do conceito V-Motion, enquanto o para-choque será redesenhado com novas entradas de ar e nicho para as luzes de neblina. Enquanto isso, vocês estão vendo as imagens do carro que estão disponíveis, e lembrando que todas as imagens foram lançamentos dos países da Ásia, então pode mudar um pouco para o Brasil, como também pode mudar para o norte-americano. Não é cravado que será idêntico a esse aí, mas as mudanças serão bem poucas. Haverá também, ainda, rodas renovadas, com tamanho que pode chegar até aro 17, traseira com para-choque revisto e lanternas com iluminação em LED. A versão norte-americana, em particular, deverá adotar paletas de cores com tons específicos e combinações próprias para o teto e carroceria. Os tradicionais faróis com piscas destacados em cor ambar também não devem faltar. Em termos de equipamentos, não são esperadas grandes mudanças, especialmente pelo fato de que o Kicks vendido nos Estados Unidos já ser mais equipado que o modelo global. Por lá, desde 2017, o SUV já conta com frenagem automática de emergência, 7 airbags, câmera de ré, visão 360 graus por câmeras, sensor de ponto cego, tráfego cruzado, faróis de LED, sistemas de som buze com altos falantes no encosto da cabeça do motorista. Então, o carro lá é extremamente completo já e é algo que provavelmente só vai ser realmente... a mudança mesmo será visual, porque íntens de série provavelmente manterá a mesma coisa. Muito diferente do nosso Kicks aqui, infelizmente a gente não traz toda a tecnologia. Mecanicamente, a reestilização asiática trouxe como grande destaque o sistema híbrido e-power. No entanto, ainda há garantias que o recurso será adotado na versão americana. Todos os detalhes serão divulgados no dia 8. E aqui no Brasil, por aqui o lançamento do Kicks reestilizado é aguardado para o começo de 2021, provavelmente no mês de fevereiro. Inicialmente, o modelo será oferecido nas versões tradicionais, como o mesmo 1.6 aspirado como o carro atual, devendo ganhar a opção híbrida e-power a partir de 2022. O que eu acho uma baita de uma bola fora. Poderia vir algum motor turbo para acompanhar esse segmento tão disputado, mas provavelmente eles vão permanecer com 1.6. Porque se fosse vir com algum motor realmente turbo, provavelmente o VESA viria com esse motor. E o Kicks iria acompanhar. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está vendo. A Nissan aparentemente está muito feliz com esse motor 1.6. Se está dando certo em relação a vendas. Eu não sei, realmente não pesquiso. Mas acredito sim que um motor turbo iria ajudar mais nas vendas desse carro. Mas, enfim, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do design, o que vocês acharam do lançamento lá no Japão. O que provavelmente será algo muito parecido com aqui, tá certo? Provavelmente dia 8. Trarei novamente um vídeo sobre o Kicks com todas as novidades lá, americana, né? Todos os equipamentos de série americano. Sendo que vai ser algo muito utópico aqui pra gente, né? Porque a gente já percebe a baita diferença do Kicks daqui pro Kicks americano. Que lá desde 2017 é mais completo do que se você comprar um Kicks 2021 agora. Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Como eu sempre peço, no início e no fim, deixa aquele like, se inscreva, tá? Comenta aí se ficou até aqui, porque deve ter gostado. Valeu, galera, falou e até mais.